Olá telespectadores, bem-vindos novamente ao programa Cepalpena ZMN. Como já sabemos, este programa tem como objetivo apresentar-vos as últimas informações ocorridas na comunidade dos países de língua portuguesa. Iniciamos com a primeira informação. O governo timorense deliberou solicitar ao presidente a renovação do estado da Merzência por mais 30 dias devido à Covid-19. O executivo procura intensificar a campanha de vacinação em curso. Em comunicado, o governo explicou que a decisão de estender o estado da Merzência se prende com a evolução preocupante da situação epidemiológica. A decisão para proteger a saúde pública e a capacidade de resposta do Sistema Nacional de Saúde foi tomada depois de o Centro Integrado de Gestão de Crise ter analisado o ponto de situação epidemiológica do país. Desde março de 2020 até agora, o país esteve sempre em estado de emergência, com a exceção de um mês em meados do ano passado. Timor-Leste está atualmente a viver o pior momento da pandemia da Covid-19. Estão contabilizados desmortos e máximos em casos diários e hospitalizações, com mais de 2 mil casos ativos no país, 83% dos quais só em Delhi. No entanto, as autoridades estimam que possa haver mais de 50 mil pessoas infetadas em Delhi. A taxa de incidência a nível nacional é de 13,8 por cada 10 mil habitantes. Em Delhi, a taxa de incidência é de 42,5 por cada 10 mil habitantes. Na reunião, o Executivo aprovou ainda uma resolução que pretende acelerar o processo de vacinação em curso no país. Em média, estão a serem inoculadas 5 mil pessoas por dia. A resolução define os objetivos para a campanha de vacinação e orientações para assegurar o cumprimento das medidas preventivas em vigor. O governo define com positivo alcançar o número de 5 mil pessoas vacinadas por dia. Estão a ser orientados os departamentos relevantes no sentido de criarem os mecanismos necessários para acelerar o ritmo de vacinação. Segundo a resolução, a vacinação parcial ou completa é definida como critério adotar pela administração pública para determinar os funcionários em regime de trabalho presencial. A escola portuguesa de Delhi obteve a segunda nota mais alta no universo das escolas fora de Portugal, com 13,5 valores em 16 provas. A escola portuguesa Ruisinati de Delhi obteve em 2015 a nota mais baixa. Depois de 5 anos, a EPD passou a ocupar o segundo lugar com 13,5 valores em 16 provas. No total, foram realizadas 869 provas em 10 escolas privadas no estrangeiro e o resultado médio foi 11,3 valores. O Colégio Internacional Luziadas, em Moxambique, obteve a nota mais baixa do ranking nacional, 6,5 valores em 15 provas. A escola portuguesa de Macau alcançou a nota mais alta no universo das escolas fora do território nacional, 14,6 valores em 74 provas. O alto comissariado para a Covid-19 de Inibição manifestou preocupação com as aglomerações de pessoas registradas durante a visita do presidente português. Lembrou que o vírus ainda circula no país. Expressar a preocupação, que é também partilhada pelo presidente da República, pelo facto de estarmos a viver momentos de aglomeração sem as devidas medidas da presidência. Como podem imaginar, é uma preocupação do alto comissariado e deve ser e é preocupação do governo e do presidente da República. Portanto, estamos aqui para apelar à população guinense que se recordem que a Covid-19 continua a ser uma preocupação, um problema de saúde pública na Guiné-Bissau e que não podemos sair à rua sem observar as medidas de distanciamento físico, sem utilizar as máscaras e sem nos preocuparmos com a nossa saúde e a saúde dos nossos vizinhos e dos nossos familiares. Portanto, apelar, mais uma vez, apesar de nós estarmos neste momento com uma situação relativamente calma em termos de novos casos, nós devemos lembrar-nos que a Covid-19 continua, o vírus continua a circular e quero aqui apelar a todos os guinenses para que cumpram as medidas de prevenção, usem a máscara, desinfetem as mãos e pratiquem o distanciamento físico. O ministro do Meio Ambiente do Brasil, Ricardo Salles, é suspeito de uma investigação sobre a exportação ilegal de madeira para os Estados Unidos da América e Europa. Segundo uma nota divulgada pela Polícia Federal, a operação também tem como alvo Eduardo Bin, presidente do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis. A operação foi autorizada pelo juiz do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. O magistrado determinou a quebra dos exílios bancário e fiscal de Salles e o afastamento preventivo de Bin do comando do IBAMA. Além disso, determinou o afastamento de outros nove agentes públicos que ocupavam cargos e funções de confiança naquele organismo. A Polícia Federal Brasileira explicou que a operação, intitulada Aquanduba, tem o objetivo de apurar crimes contra a administração pública praticados por empresários do ramo madeireiro. Segundo a autoridade policial, as investigações foram iniciadas em janeiro deste ano, a partir de informações obtidas junto de autoridades estrangeiras. Existem suspeitas de ter havido desvio de conduta de servidores públicos brasileiros no processo de exportação de madeira. Cerca de 160 policiais federais cumprem 35 mandados de busca à apreensão no Distrito Federal e nos Estados Brasileiros de São Paulo e Pará. Além de autorizar a operação, Moraes suspendeu também um despacho do IBAMA de 2020. Segundo a Polícia Federal, permite a exportação de produtos florestais sem a necessidade de emissão de autorizações. O despacho teria sido elaborado a pedido de empresas com cargas apreendidas no exterior e resultou na regularização de cargas de madeira ilegal. Em Portugal, uma das maiores unidades de cuidados intensivos do país é inaugurada no Hospital Santa Maria, em Lisboa. Este investimento custa 13,4 milhões de euros. Vai permitir dar resposta a mais doentes críticos e oferecer melhores condições de atendimento. Uma das consequências da pandemia de Covid-19 é a capacidade de adaptação dos hospitais. O Hospital de Santa Maria, em Lisboa, é disto um exemplo, já que tem hoje um estado de prontidão bastante maior. Se precisar de uma unidade de cuidados intensivos, o tempo mínimo que precisa para montar são 3 a 4 dias e, no caso de uma nova enfermaria, 24 a 48 horas. A pandemia provavelmente veio pôr em evidência aquilo que eram insuficiências que existiam no Serviço Nacional de Saúde, ou se quisermos, em lado censo, no sistema de saúde. Foram identificadas algumas insuficiências que estão a ser analisadas, que estão a ser debatidas. Muitas já foram reconhecidas e, portanto, já muito se refletiu também nessa matéria. Olharmos para este período que acabámos, no fundo, de viver e que foi dominado pela expressão e pela pressão determinada pela pandemia e avaliarmos, como digo, com serenidade, com objetividade, aquilo que era o nosso, digamos, estado das coisas, aquilo que era a nossa condição e identificarmos as áreas onde é fundamental melhorar, exatamente, para preparar o país, não digo para as próximas pandemias, mas para as próximas gerações. Estaremos em condições de encontrar respostas de uma forma diferente daquela que foi, digamos, a conjuntura há um ano atrás. Isso é inequívoco. Mas temos que ter noção que a realidade, muitas vezes, suplanda a nossa capacidade de previsão e de antecipação. Portanto, é bom que trabalhemos em cenários diversos e que tenhamos a humildade de reconhecer que a realidade pode ser, enfim, muito por nós. A maior unidade de cuidados intensivos do país é inaugurada esta sexta-feira no Hospital de Santa Maria. São 25 camas da nova unidade, apetrechada com equipamentos inovadores no valor de quase 2 milhões de euros, que vêm juntar-se às já existentes, passando a totalizar 44 camas. No espaço de um ano, passaram pelos cuidados intensivos do Hospital de Santa Maria mais de 500 doentes, 90% dos quais ventilados. Destes 500, 80% sobreviveram. Vai representar um bom reforço naquilo que é os cuidados críticos e, portanto, no fundo, o período da pandemia que vivemos deu-nos possibilidade de refletirmos sobre os meios que tínhamos ao doente crítico e reforçá-los. E esta unidade é exatamente nessa linha. Após várias transformações para dar resposta a milhares de doentes com Covid-19, o Hospital de Santa Maria regressou à normalidade, com corredores cheios de utentes para consultas externas, realização de exames e cirurgias. Assiste-se desde março a um aumento da afluência de doentes não-Covid. Parecem distantes os dias em que as filas de ambulâncias com doentes Covid-19 se acumulavam junto ao serviço de urgência devido ao aumento de casos, no pico da pandemia, no final de janeiro. Por este serviço de urgência dedicado à Covid-19, passaram cerca de 30 mil pessoas. Em Portugal, vive-se um otimismo cauteloso com as consultas e cirurgias a recuperarem a normalidade. Mas as urgências continuam a refletir antigos problemas ao receberam 500 pessoas por dia. Superados os picos de infecções por Covid-19, o Hospital de São João vive um otimismo cauteloso, com consultas e cirurgias a recuperar a normalidade, e urgências ainda com disfunções crónicas e cerca de 500 pessoas por dia. Está a voltar a observar-se o tradicional excesso de utentes não urgentes no hospital e, consequente, falta de meios humanos e materiais para quem mais precisa. Notamos uma normalização que, para nós, tem um caráter negativo, ou seja, um excesso de procura de doentes não urgentes, que, obviamente, perturbam a atividade normal de um serviço de urgência e que, de alguma forma, também perturbam aquilo que se quer, em termos de eficiência, rapidez e qualidade do trabalho, que tentamos desenvolver todos os dias para aqueles doentes que, efetivamente, estão em condições urgentes e que precisam da nossa atenção imediata. À data da reportagem da Lusa, estavam internados no Hospital de São João 32 doentes com Covid-19, 18 dos quais em unidades de cuidados intensivos. Os casos suspeitos rondam uns 40 por dia e os positivos ficam-se pelos 2% e 3%. A pandemia reflete-se aqui, sobretudo, no aumento da capacidade dos serviços de urgência, já a contar com o excesso de utentes. Este serviço de urgência já foi ampliado em plena pandemia. Estamos numa área que foi construída de novo. Temos mais de 500 metros quadrados de espaço para receber os nossos doentes. E, ainda assim, é um espaço pequeno para podermos receber os doentes nas condições ideais, aquelas que nós acreditamos, que já sabíamos que era assim, mas que agora a pandemia nos veio demonstrar de uma forma mais acutilente, que são condições de privacidade, de separação entre os doentes. Outra das consequências da pandemia foi a quebra drástica no número de cirurgias e de consultas de praticamente todas as patologias não relacionadas com a Covid-19. Também estes números começam a voltar ao normal. Conseguimos não a atividade que tínhamos no período homólogo, mas conseguimos dar resposta quer aos doentes Covid, quer, sobretudo, aos doentes não Covid, que tinha sido o fator mais limitante na primeira vaga. Estamos a ultrapassar o número de cirurgias relativamente ao período homólogo. Também no centro de ambulatório, a atividade está absolutamente recuperada. Nós estamos neste momento a realizar mais consulta do que realizamos em 2020, certamente, porque parte de 2020 estivemos parados por ordem do governo, mas estamos a realizar também mais consulta do que aquela que fizemos em 2019. Temos cerca de mais 10% da nossa atividade está absolutamente recuperada. Parte das consultas era feita por telefone. O que nós queremos, naturalmente, é que evoluamos para um sistema mais de videoconsulta, em que possamos ver o doente, e até, eventualmente, de telemonitorização, monitorização dos doentes no seu domicil. É esse o futuro e é para aí que nós temos que caminhar. No São João, há ainda restrições aos acompanhantes dos utentes para as consultas. São permitidos apenas em casos excepcionais para reduzir a propagação do vírus. Não há ainda qualquer previsão de quando serão possíveis todas as visitas. Os professores de Portugal manifestaram-se a favor de melhores condições de trabalho no âmbito do terceiro protesto marcado pela Federação Nacional dos Professores. Esta circunstância que temos vivido recentemente da pandemia não tem agravado, mas tem ampliado os problemas na medida em que os torna até mais visíveis. Vejamos, as condições de trabalho com um número elevado de alunos por turma é mais visível neste momento para todas as outras pessoas, mas para nós é exatamente o mesmo, apenas se agrava o facto de haver a proximidade entre eles. Essa é uma questão que se prende com as condições. Ou seja, a possibilidade de poder gerir um espaço de aula com um número mais reduzido de alunos. A outra tem a ver com o horário, que se mantém exatamente nos mesmos termos. Embora tenhamos 35 horas de horário, de trabalho, o que é certo é que ele é sempre aumentado por força de todo o trabalho semanal que temos, podendo ultrapassar as 43 horas semanais, considerando aquilo que é necessário ser feito em casa, porque na escola é exigido muito outro além daquilo que nós teríamos de cumprir. Temos aqui 10 degraus, mas há 2 degraus que estão partidos. Isto é o quê? São aqueles sítios onde nós ficamos bloqueados. Eu tenho a sorte de já ser velha, de já ter passado, mas se as pessoas chegarem ao quarto escalão e não tiverem vagas, não progridem. Se chegarem ao sexto escalão e não têm vagas, não progridem. Nós temos direito à progressão também. Se trabalhamos, estamos ao fim de 40 anos, estamos mais cansados. Eu, quando comecei a minha carreira, era para já estar reformada a esta altura do campeonato. E ainda me faltam 11 anos. Os professores têm, neste momento, horários absolutamente ilegais. O horário médio de trabalho de um professor semanal é de 46 horas e 42 minutos, e não das 35 que a lei estabelece. Os professores têm hoje turmas com excesso de alunos, quer turmas que têm alunos com necessidades educativas sociais, e que até violam a lei em vigor, quer turmas normais com 30 alunos, onde se pede, por exemplo, que se recuperem dos éfices de aprendizagem, ou se pede que o professor saiba fazer a diferenciação pedagógica e ir ao encontro das necessidades de cada um. E os professores têm um tremendo trabalho burocrático hoje, com múltiplas reuniões, com dossiês, com plataformas, com preenchimento de papelada, que lhes retira muito tempo e disponibilidade para trabalhar com os alunos, que é aquilo que é essencial na profissão de professor. Cerca de três desenhos de pessoas participaram numa virzília em Portugal para exigir justiça por Bruno Candé, assassinado em julho de 2020. Esta iniciativa decorreu junto ao Tribunal de Loures, onde estava a ser julgado o suspeito de homicídio qualificado. O que aconteceu ao Bruno Candé é algo que pode acontecer a qualquer pessoa da comunidade negra, da comunidade racializada em Portugal, e que, portanto, essa é uma ligação que nos impela todos a estarmos aqui. Não temos... Não há uma grande hipótese, vivendo dentro desse sistema, vivendo dentro da sociedade como ela é, de não se solidarizar e não sentir o que se passou com o Candé. Ultrapassa só esta realidade. É algo que é estrutural, é algo que nos afeta em todos os campos da nossa vida. É injustiça, quer no acesso à educação, no acesso ao mercado de trabalho, é no acesso à saúde, é no dia-a-dia, na rua, as pessoas que olham para nós, que nos lançam injúrias, que nos chamam eles, nos chamam aquilo. É uma luta de ar que nós temos que combater. E o melhor que podemos fazer é estar aqui, estar a apoiar e, efetivamente, pedir justiça, porque aquilo que nós queremos, efetivamente, é justiça. A justiça que nós pretendemos, ela é multifacetada, ela não se prende somente com a condenação do assassino de Bruno Candé, Evaristo Marinho, mas ela prende-se também com uma punição exemplar aos crimes racistas, um quadro legal em relação ao crime de ódio racial que seja, de facto, empregável na realidade e que, por isso, nós estamos aqui neste momento a prestar solidariedade à família de Bruno Candé, mas também estamos aqui a dizer que, mais uma vez, o racismo matou e o racismo mata e é preciso Portugal não olhar para fora e dizer que este é um problema exterior, é um problema dos Estados Unidos, é um problema de Inglaterra, é um problema de França. Não, isto é um problema mundial e tem que ver com um determinado tipo de história, com um determinado tipo de percurso que as grandes nações fizeram e que vem incluído com o racismo sistémico e com outros tipos de operações e que, por isso, nós vemos aqui para dizer, ou seja, Evaristo Marinho cometeu um assassinato, mas foi um assassinato racista, índole racista. Falamos de armas do ultramar, para ir levar para a tua terra, é isso, referências a Sanzal e tudo mais. Isto não é algo que seja um assassinato, digamos, entre aspas, sem outro tipo de motivações. Isto é um assassinato com motivações racistas, não é? E, portanto, o que nós dizemos é que o Evaristo Marinho está aqui a ser julgado por esse crime, mas o Estado português também se senta na mesa dos Reus. Então, para nós é preciso, no Banco dos Reus, aliás, para nós é preciso colocar essa perspectiva e é preciso também as pessoas terem noção do que é que este momento significa. Portanto, o Estado português quer ou não quer, quer ou não quer fazer parte dessa mudança, quer ou não quer ter uma política de facto que faça, que ponha um travão à impunidade do racista, ou o Estado português quer voltar e continuar a fazer parte de um sistema que é isso que coloca as pessoas negras tanto a um racista de distância, de serem mortas, serem fuziladas, ou mesmo de terem toda uma dificuldade de acesso a direitos que deviam ser iguais para todos, conforme diz a Constituição portuguesa. A conversa que há sobre o racismo em Portugal nunca é aprofundada, nunca, desde, não estou a criticá-la assim direto, mas aquilo que vemos muitas vezes na comunicação social, nós não somos verdadeiramente representados. Por exemplo, muitos dos debates sobre o racismo que nós vemos na televisão não têm pessoas negras, são pessoas brancas que estão a discutir os problemas das pessoas negras. E é necessário ter o enfoque da pessoa negra naquilo que é a questão do racismo, aquilo que é a nossa luta diária, aquilo que nós passamos na pele todos os dias. E não há essa atenção para ver aquilo que é melhor para nós. O ministro de Estado e das Finanças de Portugal, João Leão, disse que a Europa vai entrar numa fase de grande viragem em termos econômicos à chegada às reuniões de Eurogrupo e Ecofin. Estamos a entrar agora numa fase de grande viragem na Europa e esta primeira reunião presencial do Ecofin e do Eurogrupo deste setembro também marca um momento de viragem. Pela primeira vez estamos reunidos presencialmente, vamos, na Europa, por todo lado, estamos a conseguir controlar a pandemia e neste momento estamos a afressar à normalidade gradualmente. Por outro lado, estamos a retirar todos, na Europa estão a ser retiradas neste momento as medidas de restrição, a vacinação está a vencer em força na Europa e está-se a sentir uma reabertura de toda a economia, de toda a Europa. Isto marca um momento de viragem na Europa. Um momento da viragem que, nesta reunião de Ecofin, temos de discutir como passar da fase de emergência que tivemos até aqui para uma fase que assegura uma forte recuperação na economia europeia. Espera-se que, neste ano e no próximo, a economia europeia cresça, no seu conjunto, cerca de 9%. É para assegurar este forte crescimento da economia europeia que temos de construir um conjunto de medidas que ajudem ao relacionamento da Europa. Em primeiro lugar, temos de ter de implementar os planos de recuperação e resiliência e temos de criar condições para que a Europa se foque no crescimento do próximo ano. Um dos aspectos serão também as condições para a política orçamental no próximo ano. Esperamos que se confirme a manutenção da suspensão das regras orçamentais para o próximo ano. E também vamos discutir aqui no Ecofin, aqui em Lisboa, também como é que se assegurar uma transição e um crescimento mais verde para as questões ambientais também estarem colocadas aqui em cima da mesa. Esperemos que os próximos primeiros planos de recuperação sejam aprovados nas próximas semanas, até meados de junho, temos os primeiros planos de recuperação para dar um forte sinal de união na Europa, um forte sinal de que vamos caminhar para a fase de recuperação e um sinal muito importante de que agora estamos concentrados na recuperação do bem. Eu gostaria de conseguir ainda mais a resolução do Rio de Janeiro? Sim, estamos convidos que serão aprovados os primeiros planos na presidência europeia. Em relação à emissão de dívida da Comissão Europeia, quando é que isso poderá acontecer? E não faltam alguns países, poucos, para aprovarem a resolução dos recursos próprios? Neste momento, já 22 países aprovaram, faltam apenas cinco. Contamos que nas próximas semanas, esperemos que seja até ao final de maio, os restantes países ratifiquem. Estamos em contato com os restantes países para garantir uma rápida ratificação, de modo que se possa ir aos mercados em junho, julho, antes do verão, se conseguiram aprovar. Na escola secundária de Infanta, Dona Maria, em Coimbra, Portugal, ocuparam os lugares primeiros das melhores escolas públicas, já é quase um hábito. O corpo docente e as boas instalações ajudam, mas é o contexto familiar que desempenha o papel mais importante. No ranking elaborado pela agência Lusa, que tem por base dados do Ministério da Educação, a escola secundária da Infanta Dona Maria foi a melhor escola pública do país em 2020. Alunos e docentes apontam o bom ambiente tornado possível pela escolaridade dos próprios encarregados de educação. São muitos os pais licenciados, com mestrado, com doutoramento, e que, evidentemente, desde pequeninos, proporcionam aos seus filhos e educando-os um contexto que os leva a ter também um conjunto de objetivos que os levam a criar condições para mais tarde poderem entrar, essencialmente, nos cursos que eles escolhem. É muito favorável à aprendizagem, portanto, não há aquelas pessoas muito perturbadoras nas salas, toda a gente quer ter boas notas e isso acaba por ser bastante favorável para também a escola ter melhores resultados, quer a nível interno, quer depois a nível dos exames. O próprio ambiente da escola e os funcionários, tudo isso proporciona-nos um bom ambiente para nós atingirmos os nossos objetivos e sentimos-nos bem. Eu sinto, até com a professora bibliotecária, que os pais estão muito presentes acompanhando de perto o percurso educativo dos seus filhos e juntam-se aos demais agentes educativos para prestar esse acompanhamento de proximidade, que é muito profícuo, obviamente. Da nossa média na nossa turma costuma passar até dos 15 a 16 valores, o que eu penso que seja muito positivo em comparação à maioria das escolas. Também o contexto socioeconómico dos pais é fulcral para que o Colégio do Rosário volte a ser a escola com melhores resultados nos exames do secundário. Nesta escola privada à média é de 17.6, aqui o maior desafio foi mesmo uma pandemia da Covid-19. Rapidamente tivemos que nos adaptar a novas ferramentas, aprender novas ferramentas, tivemos que dar formação também aos nossos professores, tivemos que a equipas promover essa formação e promover esse trabalho de equipa, aos alunos mantê-los motivados, que foi um desafio realmente fácil. E diria que foi o principal desafio? Foi talvez o principal desafio, porque a partir de determinada altura o cansaço, o desgaste emocional e o desânimo acabam por tomar conta de todos e portanto os alunos também se cansaram de tanto tempo à distância. Também os exames foram simplificados para responder aos desafios do ensino à distância. Para alunos e professores, o aproveitamento escolar acabou por ser mais democrático, porque todos partilharam das mesmas condições. Os exames acabaram por ser se calhar um pouco mais vastas por causa das perguntas opcionais, por isso tudo aquilo que se nós quis falar estávamos a sentir mais inseguros, acabou por ser ultrapassado. É óbvio que o facto dos exames também terem sido adaptados por termos aqui questões alternativas permitiu claramente melhorar aqui as classificações, por isso mesmo, se bem que alguns alunos se tenham sentido, não direi prejudicados, mas acabaram por achar que foi tudo, não houve aqui aquela diferenciação que poderia ter existido e que existe nos anos anteriores. No início sim, sentimos esse desconforto, mas acho que foi geral e sentimos que estávamos todos no mesmo barco e estávamos todos ainda na descoberta e na incerteza que foi aqueles meses iniciais como estávamos todos a nível nacional, o que é que seria o futuro. Só que depois, como sentimos que estávamos todos no mesmo barco, fomos todos trabalhando e tentando recuperar o que tínhamos perdido, principalmente com a mudança de sistema e depois foi fácil, foi fantástico, depois todo o procedimento para ir para a frente. Num ano letivo marcado por uma certa habituação ao confinamento, as escolas pública e privada com melhores resultados a nível nacional partilham sobretudo da vantagem que é ter alunos vindos de núcleos familiares que também os preparam em casa. Foram-se informações da área nesta edição. Até a próxima. Legenda Adriana Zanotto